Tudo bem? Eu estou impressionado, cada vez mais impressionado com o autoritarismo do Zelensky. Ele agora praticamente ordenou ao Conselho da ONU que tire da Rússia o poder de veto daquele país. E mais, acrescentou que se o Conselho não fizesse isso, melhor será que esse Conselho se dissolva. E ninguém fala nada, ninguém comenta. Continuamos a ter apenas uma versão da história, dessa trágica história, desse trágico conflito Rússia-Ucrânia. Agora, na cidade de Buxa, terrível. Segundo o prefeito da cidade, os russos saíram de lá no dia 30, 30 de março. Pois bem, no dia 3 de abril, é mostrado para o mundo inteiro cadáveres mortos, vários mortos. E a Ucrânia, imediatamente, através do Zelensky, volta a acusar a Rússia. Que interesse teria a Rússia em fazer isso, retirando-se e matando as pessoas? Mas para quê? Isso não ajudaria em nada, muito pelo contrário, essa narrativa unilateral de que o Putin é o vilão da história. E o Zelensky, o herói Marvel que virá salvar a humanidade. O que eu estou pedindo, continuo pedindo, insistindo até, é de que as histórias sejam contadas razoavelmente, razoavelmente, imparciais. Inclusive, depois veio um desmentido, sempre da imprensa francesa. A única imprensa que está relatando, razoavelmente, os dois lados da guerra. Onde mostra nitidamente que um carro vai passando e no retrovisor desse carro, está aí na mídia toda, no retrovisor desse carro aparece um morto levantando. Está aí na mídia toda, é só pesquisar. Então, pode ter sido uma encenação, ou pode ter sido realmente um massacre real. Mas como é que nós vamos saber da verdade, da razoável verdade, se nós continuamos a ter apenas um lado da história, apenas uma narrativa da história? Veja bem, é o prefeito da cidade de Buxa, que confirmou a saída dos russos no dia 30 de março. E esse massacre começa a aparecer na mídia universal, na mídia mundial, sobretudo na mídia ocidental, a partir do dia 3 de abril, quando não tinha mais nenhuma tropa russa nesta cidade. O que é que está acontecendo? Por que somente um lado dessa narrativa nos é enfiado goela abaixo? Qual é o propósito? A mim, me parece, eu não estou torcendo pelo Putin, não estou torcendo por ninguém. Eu estou querendo que a verdade apareça razoavelmente, de uma forma razoavelmente imparcial. A mim, me parece, que o Zelensky está provocando uma situação limite, onde a OTAN faça uma intervenção na Ucrânia, o que vai provocar do lado russo uma resposta. E que, lamentavelmente, não será uma resposta tranquila, não será uma resposta necessariamente suave. É isso que esse rapaz está provocando. E digo mais, esse rapaz não está mais na Ucrânia. Com certeza ele deve estar ou na Polônia, ou em outro país, no seu bunker, protegidíssimo. Enquanto ele manda os civis da Ucrânia pegarem armas em coquetéis morotóveis para enfrentarem blindados, que esses blindados atuais, eles não pegam fogo. Quer dizer, os civis estão morrendo. Enquanto ele, sempre com uma barba bem aparada, sempre numa poltrona de couro, ditando regras para o mundo ocidental, e mais engraçado é que o mundo ocidental obedece de uma forma passiva que causa suspeitas num observador razoavelmente imparcial. Eu fico perguntando por que esse massacre aparece exatamente no momento em que o computador do Hunter Biden, filho do Joe Biden, é revelado informações que Biden pai e Biden filho teriam ligações com laboratórios que fabricavam patógenos, patógenos, que são vírus absolutamente mortais, que podem ser espalhados em países, causando a morte de pessoas. Aí, para cobrir esse escândalo do computador, imediatamente surge, a partir do 3 de abril, esse massacre ou esse suposto massacre. Muito obrigado.